Faz arte de um jogo que você não consegue parar de jogar. Olha, eu tenho certeza que você conhece esse jogo, mas não faz ideia de por que eu vou usar uma vela nessa arte. Talvez não dê certo. Um errinho eu posso tacar fogo no desenho e perder tudo, mas vamos lá, né? A parte difícil foi escolher só um personagem pra desenhar. Tentei colocar meu próprio estilo nesse desenho. Pra isso eu peguei várias referências, inclusive dos quadrinhos que estão rolando agora no evento Férias de Primavera, que tem esse visual mais kawaii, que é bem legal. Eu comecei a jogar por curiosidade e é simplesmente surreal. Escolhi desenhar uma das personagens que eu mais gosto, que é a Klee. Ela é basicamente uma pirumaníaca, por isso eu tinha que usar fogo nessa arte. Lembrando que, se você não é adulto, não faz isso em casa. Nem fora de casa, não vem dar uma despertinha pra cima de mim, não. Então vem participar das Férias de Primavera no Genshin Patch.